O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Promover a igualdade étnico-racial na educação básica é um dos objetivos presentes na legislação brasileira. Desde 2003, o Brasil conta com dispositivos legais que determinam o ensino e a valorização das culturas afro-brasileiras desde os primeiros anos escolares. A partir de 2008, os povos indígenas também foram incluídos neste projeto. A ERER, a Educação das Relações Étnico-Raciais, tem por objetivo a implantação de uma educação democrática e plural no país. Nesse contexto, é fundamental reconhecer as desigualdades que permeiam as relações na sociedade brasileira em diferentes espaços, como é o caso do ambiente escolar. No encase de hoje, você conhece a pesquisa da Cíntia Cardoso, que é mestre em Educação pela UFPR, que apresenta um estudo sobre a branquitude na educação infantil e a educação das relações étnico-raciais em humanidade educativa de Florianópolis. Sejam muito bem-vindos! Legenda Adriana Zanotto Além da Cíntia, nós recebemos aqui no Em Tese a professora Lucimar Rosa Dias, que é a orientadora do trabalho e docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas ao Em Tese. Cíntia, logo no começo da tua dissertação, tem um trecho da tua pesquisa que chama a atenção no momento em que você faz um paralelo entre as suas vivências e o exercício da pesquisa. Eu vou ler um trechinho no qual você coloca. O trajeto percorrido que justifica a presente pesquisa se entrelaça às minhas vivências de criança negra, mulher negra e professora negra. Uma história privada com dimensão coletiva. As minhas recordações escolares se assemelham às de muitas meninas e meninos negros que conheço. Você pode apresentar o tema da tua pesquisa comentando um pouco como se dá essa relação entre a Cíntia professora, pesquisadora e a Cíntia que vivenciou essa experiência de ser uma criança e uma mulher negra no ambiente escolar? Sim, então, Ana. A minha pesquisa é um pouco o resultado daquilo que eu vivi como criança negra, professora negra, mulher negra na sociedade brasileira. Reatualizadas a partir do momento que eu vou cursar o mestrado sobre a educação da professora Lucimar Rosa Dias. Então, me instigava a estudar sobre a educação das relações ético-raciais mais e mais a fundo. Então, eu me desafiei por caminhos ainda desconhecidos. Então, fui estudar a educação das relações ético-raciais a partir dos estudos da branquitude. E, professora, para a gente também ter esse momento de contexto. Você é líder do EREIA, o grupo de estudos e pesquisas e ensino em educação das relações ético-raciais que a gente apresenta como EREER. É possível nos explicar no que consiste a EREER e como ela se aplica no ambiente escolar? A educação das relações ético-raciais é um conceito criado a partir da lei que você citou, na 10.639, que vai problematizar o que já havia sido discutido por pesquisadores e ativistas, que era o racismo na educação. Então, a EREER é uma proposição de ressignificar, de rediscutir as relações que estão colocadas no ambiente escolar a partir de um viés positivo. Porque boa parte da produção apontava o racismo presente no ambiente escolar. Então, a EREER quer problematizar isso, pensar alternativas para que as relações, de fato, sejam relações mais positivas para todas as pessoas, mas especialmente para a população negra que está no ambiente escolar sendo discriminada. E, a partir dessa lógica da EREER, ela se efetiva no ambiente das escolas a partir de atividades pedagógicas? Como que se dá esse processo? Bom, a ideia da EREER é que ela deve reorganizar todo o ambiente escolar. Então, desde o currículo, do que se estuda e como se estuda, a partir de que perspectiva se estuda. Vou pegar um exemplo. A escravidão no Brasil. A gente sempre estuda a escravidão a partir da subserviência da população negra. A EREER propõe que a gente olhe para esse mesmo fenômeno pensando como foi a resistência dos povos negros em relação à escravização. O que os povos negros eram antes da escravização. Então, é rever toda a organização da escola, das relações interpessoais aos conteúdos que são trabalhados. E, pensando nesse deslocamento de olhar e olhando, voltando o olhar para a tua pesquisa, Cíntia, você destaca, inclusive, que a tua pesquisa se relaciona com esse deslocamento da temática das relações étnico-raciais porque elas são vistas a partir da branquitude, que é uma temática que está relacionada com a configuração de uma identidade branca. E você coloca que muitas pesquisas mantêm o foco apenas nas crianças negras. Elas vão racializar apenas o negro. E, nesse sentido, você encontra uma lacuna e vai tentar preencher, olhando para a branquitude. Você pode comentar um pouco o que são os estudos críticos da branquitude e como que se dá esse aspecto relacional dentro da tua pesquisa? Sim. Então, os estudos da branquitude, eles nunca foram silenciados na sociedade brasileira. Já na década de 60, Alberto Guerreiro Ramos já problematizava a questão da hegemonia branca na sociedade brasileira, mas foi os Estados Unidos, como o polo disseminador desses estudos, que vai trazer o branco para o centro do problema das desigualdades raciais. Os estudos da branquitude existem em diversas partes do mundo. A identidade racial branca é colocada no centro desses estudos para compreender a perpetuação das desigualdades raciais. E por que a minha pesquisa se insere nessa? Eu optei por inserir a minha pesquisa nessa temática. Tudo que foi produzido sobre a educação das relações ético-raciais no Brasil, sobre o negro, foi de suma importância para pensar políticas públicas, práticas pedagógicas. Mas a gente chegou num momento que não é só isso. A gente precisa ampliar esses estudos e nisso vem a questão da identidade racial branca. Daí eu vou pensar a educação das relações ético-raciais colocando o branco no centro do problema. E a tua pesquisa, então você vai se inserir no ambiente de um centro municipal de educação infantil e você faz uso da etnografia para compreender essa configuração dessas relações no ambiente escolar. Você caracteriza essa metodologia como um caminho da observação e a tentativa de descrever uma cultura. Antes da gente chegar na parte um pouco mais da aplicação da etnografia, se a professora pudesse explicar um pouco no que consiste essa metodologia e qual é o papel do cotidiano nesse tipo de pesquisa. Nós da educação nos apropriamos da etnografia, que é um modelo, uma forma de pesquisa da antropologia. Então, às vezes tem até um tensionamento. Os antropólogos acham que os pedagogos e os educadores não conseguem fazer etnografia. Mas a gente tem se arriscado. Algumas dizem que é pesquisa de tipo etnográfico. Mas o que caracteriza no âmbito da educação esse tipo de pesquisa? É você estar no espaço, no ambiente, mergulhado naquele processo, interagindo com o cotidiano das pessoas que ali estão, que foi o caso da Cíntia. Ela foi para uma instituição, ficou lá um tempo determinado. Nas pesquisas em educação, os tempos não são tão longos como os antropólogos gostariam, mas eles permitem que a gente aprenda aquele cotidiano, que a gente reconheça as pessoas e as pessoas também nos reconheçam como parte daquele processo. Claro que num lugar devido, como pesquisadora. Então, foi mais ou menos essa lógica de funcionamento que a Cíntia conduziu. E, Cíntia, então, como pesquisadora e observadora no ambiente escolar, como que se deu a sua relação com as crianças e os funcionários da escola? Você usa na sua pesquisa o termo assentimento para descrever essa aproximação. Quais foram esses desafios, existiram desafios? Quais foram esses desafios enfrentados no momento da pesquisa? E quais instrumentos você utilizou para estar nesse espaço e observar essas relações? Então, os desafios de uma pesquisa etnográfica, eles são imensos. No meu caso, mais ainda, porque eu pesquisei meu próprio grupo social. Então, eu me autodenominei como uma etnografia, eu fiz uma etnografia nativa. Eu me distanciei do meu objeto para olhar à distância. E isso eu me basei na literatura, que permite que a gente olhe o próprio grupo social, porque acredite-se que nem tudo que aquilo é próximo e conhecido seria familiar. Então, tem muitas coisas que a gente precisa perceber, para além de estar dentro daquele grupo social. Então, utilizei a etnografia como método de pesquisa e as ferramentas peculiares da etnografia, que foi o diário de campo, a fotografia como um recurso também possível de ser analisado, as conversas informais com as crianças e com as professoras. Dá para perceber na tua pesquisa que tem uma voz que é muito tua ali, né? Das tuas observações e dos teus relatos mesmo, feitos a partir do diário. Assim, fica bem visível essa relação. Sim. O objetivo foi exatamente esse. Quando a gente pensou a pesquisa, eu e a professora Lucimar, é de aproximar essas pesquisas também dos nossos padres, né? Professores como a gente que estão lá. Então, o objetivo também é pensar essa ciência, mas uma ciência que chegue também para os professores, como eu, lá na unidade educativa. Bom, o Em Tese de hoje fala sobre a percepção da desigualdade racial nas relações do ambiente escolar na educação infantil. A gente faz um rápido intervalo e voltamos na sequência. Nós voltamos para a segunda parte do Em Tese de hoje. A conversa é com a mestre Cíntia Cardoso e a professora Lucimar Rosa Dias, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR. A nossa conversa gira em torno da educação das relações étnico-raciais a partir dos estudos da branquitude no contexto da educação infantil. Cíntia, no blog anterior nós falamos sobre a sua inserção como observadora no espaço de uma unidade escolar infantil lá de Florianópolis. E a pergunta para esse momento é quais foram os principais resultados dessa observação em relação às formas como a branquitude se evidencia nesse espaço? Então, a partir da etnografia foi possível perceber de que maneira a branquitude, essa construção social em torno da identidade branca, prevalece dentro desses espaços de educação infantil. Então, quando a gente vai olhar para as materialidades, e quando eu falo materialidades, na educação infantil nós estamos falando das relações, dos brinquedos, da literatura que compõem esse universo da educação infantil. Então, quando eu vou entrar nesse universo, nessa unidade educativa, eu vou percebendo que tudo que representa, que seria a representação da diversidade, é focada num único sujeito, que é o sujeito branco, considerado modelo universal. Então, na literatura, nos livros, a diversidade está representada apenas pelas pessoas brancas. Eu vou olhando as imagens, as materialidades, as atividades que são postas na parede, e ali existe um único segmento sendo representado, que são as pessoas brancas. Além do mais, a materialidade, como as bonecas, que representam em grande maioria as pessoas brancas, e que, de maneira alguma, de forma diversificada, apresenta a própria diversidade presente na unidade educativa. E, com isso, as crianças brancas vão percebendo que a elas é relegado um lugar de destaque, porque se vêem a todo momento representada, e, de contrapartidas, as crianças negras não se veem representadas nesses espaços. E isso é a branquitude, é essa construção social em torno do branco que dá esse lugar de destaque, de humanidade genérica, e onde as crianças todas perdem as brancas e as negras, porque ficam aprisionadas numa hegemonia racial. Você coloca, inclusive, o seu trabalho tem presente muitos exemplos de como isso acontece durante o período da sua observação. Um dos exemplos que me chamou a atenção, entre os vários presentes, é o caso da agenda escolar. Você pode comentar um pouco de um exemplo desses, para a gente também entender como isso se manifesta na prática. Na prática, é. Então, o exemplo da agenda escolar é uma forma de mostrar o quanto o branco ainda é hegemônico dentro desses espaços, quando um bilhete é enviado a 90 famílias, e naquele bilhete apenas são representadas pessoas do segmento branco. As materialidades, as bonecas, quando as crianças brancas e negras têm apenas bonecas brancas para brincar. Isso é um privilégio para as crianças brancas, que se vê representadas a todo momento. E sem contar nas práticas pedagógicas, que são propiciadas para as crianças brancas e negras. E aí a gente pode ir, desde a questão do educar e cuidar, quando as crianças brancas têm mais privilégios, quando são tocadas, quando têm maior atenção, e isso é a branquitude, um espaço hegemonicamente voltado para as pessoas brancas, e que, de maneira alguma, abriga a diversidade, a própria diversidade de crianças, que em sua grande maioria, nesse caso, são crianças negras. E, professora Lucimar, então, pensando a partir dessa reflexão que a Cintia traz, como é que se configura o papel dos professores na efetivação de ambientes mais inclusivos e menos pautados na branquitude como norma? Eu acho que a importância do trabalho da Cintia é justamente problematizar isso e mostrar aos professores, porque, como é naturalizado, nem todo mundo percebe que aquela hegemonia está colocada ali. Então, quando ela destaca, tem uma cena da dissertação que é genial, que eu gosto muito, que são as fotos das bonecas, e todos os professores ficam muito felizes, porque é uma doação em receberem 100% de bonecas brancas, e o grupo que vai brincar é 90% negro, e ninguém percebe isso. Ninguém fala, nossa, mas não tem bonecas que representam essas crianças. Então, cada momento em que a Cintia desvela, digamos, como a centralidade está na norma branca, ajuda os professores que leem o trabalho e outras discussões a pensarem como fazer esse espaço, então, mais diverso, porque são estratégias simples, né, se elas percebem como está construído o espaço. Então, no caso das bonecas, é trazer bonecas que representem a diversidade brasileira, mais bonecas negras, por exemplo, para compor aquele conjunto de brinquedos. O caso do bilhete da agenda que vocês citaram, eu vou fazer um bilhete e tem só crianças brancas ali para 90% de crianças negras levarem para casa, então eu posso trocar aquela imagem. São situações aparentemente simples, mas que só são possíveis se eu percebo o que está estruturando essas relações e o que me leva a fazer essa escolha sem sequer pensar nessa escolha, como se fosse muito natural que todos nós olhássemos para um determinado grupo e nos reconhecêssemos neles, mesmo que ele não se pareça comigo, mesmo que ele não tenha nenhuma relação identitária. Então, eu acho que o trabalho das relações associares é justamente problematizar essa normalidade, essa falsa normalidade e fazer com que a gente repense os espaços, repense o currículo, repense a forma que está formando professores, para que alguma coisa seja feita para modificar a situação. A representatividade e a valorização de imagens da diversidade étnico-racial é essencial para uma construção positiva da autoestima e da identidade desses grupos. Algumas escolas aqui de Curitiba contam com atividades voltadas para a aplicação da educação das relações étnico-raciais durante o período letivo. E é isso que nos mostra o repórter Bruno Caron. No CEMEI Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro Abranches, em Curitiba, a pedagoga infantil Áudia de Andrade é um bom exemplo de como aplicar as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais. Nós fomos até o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, para conversar com a pedagoga e mostrar um contraponto de como realmente deveriam ser aplicadas essas políticas. É um trabalho de formiguinha, mas no ano passado a gente teve várias ações dentro do nosso CEMEI que conseguiram trabalhar especialmente relações étnico-raciais. Nós tivemos duas salas fazendo trabalhos maravilhosos. Dentro de uma das salas foi trabalhada literatura com as crianças, com o livro da professora Lucimar Rosa Dias, que trabalha as diferenças. E começaram com cor de pele, e da cor da pele elas ampliaram para gordo, magro, alto, baixo, porque também elas percebiam que naquela sala em específico não era só a cor de pele. Elas achavam que a cor de pele estava pegando mais naquele momento, mas não. Ah, o amigo é gordo. Então elas passaram a ver as diferenças. Do livro dela foram feitos bonecos, as crianças se representando ali, suas cores de pele, cabelo, valorizando o jeito de cada um, independente de quem era mais alto, mais baixo, mais gordo, negro, branco. Na Secretaria de Educação Municipal, é o CEFAR o órgão responsável por dar cursos e subsídios aos educadores para que dentro das diretrizes e da legislação possam aplicar essas políticas. Dentro de cada unidade existe uma Comissão de Direitos Humanos, composta por professores, pedagogos, diretores e pais. É a partir das ações tomadas na comissão que os educadores levam os conteúdos para aplicar em sala de aula com as crianças. Mas existe um problema na sociedade que torna mais difícil trabalhar as relações étnico-raciais. A maior dificuldade é o racismo mesmo, porque o racismo ele está na sociedade, ele é, porque o racismo ele é estrutural e ele é estruturante, então ele vem das estruturas e ele vai, a gente cresce com o racismo sem nem perceber, porque é um processo histórico muito longo de racismo que existe no nosso país. E ao mesmo tempo existe assim uma fala muito grande de não haver o racismo. Mas quando você começa a estudar o racismo, começa a tentar trabalhar com a tua equipe, começa a tentar trazer para o cotidiano das crianças, você começa a perceber que ele existe sim, seja com as próprias professoras, seja com as crianças, as famílias. Então você primeiro tem que esclarecer bem o que é o racismo, o que são as raças, para daí você tentar ir trazendo esse trabalho. Mas é um trabalho bem árduo, assim, que você começa, recomeça, começa, recomeça. A pedagoga reforça que o trabalho com as crianças deve ser diário, não apenas em datas especiais como o dia da consciência negra. É no cotidiano e de forma lúdica que as crianças entendem o que é racismo e aprendem sobre a cultura afro-brasileira. Quando você traz uma proposta, que você traz o lúdico, traz uma brincadeira, traz um instrumento musical, um instrumento musical africano para a criança, vai explicar o que é, a criança vai para brincar. E isso vai trazendo, assim, o que? Eles vão vendo as diferenças das pessoas de forma positiva. Não fica sempre, assim, tratando o racismo, pensando, não, não trate mal o seu colega, porque ele é negro, não tem problema que ele é negro, vamos dizer, não. Seu amigo é negro, seu amigo é inteligente, o que ele tem de positivo? Nós temos todos, todos nós, seres humanos, temos coisas positivas. Então, nós temos que fazer com que a criança perceba que existem as diferenças, mas todos temos potenciais dentro do cotidiano do CEMEI. E a brincadeira é o essencial para trazer essa positividade. A história contada pelo Bruno é um exemplo de como a matriz curricular das relações étnico-raciais poderia ser aplicada na educação básica de forma mais efetiva. No entanto, conforme a Cíntia e outros pesquisadores da área da educação demonstram, essa realidade é uma exceção. No cotidiano das escolas brasileiras existe uma distância e algumas barreiras que se colocam entre o que está previsto em lei e as práticas de ensino. Então, Cíntia, você por também ser professora da Rede Municipal de Florianópolis, você pode comentar, a partir da sua experiência pessoal e também, como pesquisadora, quais são essas dificuldades da aplicação da ERE no ambiente escolar? Sim. Então, esse é um desafio que tem sido colocado pelos movimentos sociais, inclusive pelo movimento negro como ator social, de tornar a escola plural e uma escola para todos. E para a gente pensar uma escola plural e para todos, ela deve contemplar a história de todos. E quando a gente fala na educação das relações étnico-raciais, nas histórias da cultura africana, afro-brasileira, indígena, a gente não está falando da história identitária só desses povos. É da história de todos. Quando a gente fala da história dos brancos, a gente está falando da história de crianças negras e de crianças indígenas. E assim é o contrário. A história dos negros, dos indígenas, também é a história das crianças negras, brancas. Então, a gente precisa romper com esse histórico desigual da educação, que tem ainda a história eurocêntrica e não conta a verdadeira história, que é a história dos povos que aqui habitam. Então, a gente tem esse desafio de mobilizar os professores a cumprir o que diz a LDB. Porque quando a gente fala em cumprimento da lei, é da lei mestra. Porque a lei 10.639 e a lei 11.645 são dois artigos da LDB. Então, quando isso não está sendo cumprido, a lei maior não está sendo cumprida também. Então, a gente tem o desafio de mobilizar os professores para cumprir o que a lei diz. E esse é um projeto de sociedade. Fazer uma sociedade mais plural e igualitária para todos. E isso requer rever currículo, rever práticas, gestões, mesmo aquelas sensíveis. Custa reconhecer que a população branca tem privilégios, sim, em detrimento da população negra, quando uma única história é contada dentro das escolas, que é a história dos brancos. Então, a gente precisa continuar mobilizando a sociedade, os professores, gestores, para cumprimento da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E nisso inclui a lei 11.639 e a lei 11.645. E, professora, então, antes da gente encerrar o em tese, uma última pergunta, né? Complementando a fala e a pesquisa da Cíntia, que eu acho que também reflete esse projeto de ter uma educação mais diversa e plural, de que forma que você vê a aplicação da ERE em outros ambientes escolares, como na universidade? Como que a gente pode tornar a UFPR e outras universidades ambientes mais plurais? Pergunta difícil, desafiadora. Porque eu acho que a discussão não é apenas da cultura, né? É uma disputa de concepção mesmo, de espaço de poder e de produção de ciência. Nós temos defendido, nós do NEAB, nós do EREIA, temos defendido que o conhecimento é produzido por diferentes povos e não centrado em um determinado lugar, que a gente chama de eurocêntrico da Europa, né? Como propulsora do conhecimento. Então, entre nós, pares, professores, doutores, a gente faz uma discussão tensa sobre isso. Porque é reconhecer que há produção em diferentes espaços e que essa produção tem que ocupar a universidade. A ciência tem de ser plural, como é plural a vida. Mas não é fácil. Então, no caso da universidade, embora a legislação também tivesse que impactar os currículos universitários, esse processo é mais lento. Na UFPR, eu falo que a gente ainda está devendo, porque, por exemplo, na pedagogia, a disciplina obrigatória que discute diversidade e ético-racial vai começar este ano, em 2019, e a legislação é de 2003. E em outros cursos isso nem chegou. Então, realmente depende de uma vontade política de estabelecer que os currículos devem tratar dessa perspectiva e de uma reconfiguração na formação de quem forma. Professores todos da universidade precisariam estar atentos a isso. Porém, não será de forma espontânea que isso vai acontecer. Nós precisamos de políticas, de definições, tanto dos reitores, das organizações das universidades, para que isso aconteça, quanto dos próprios alunos se movimentando. Muitos currículos mudam a partir dos alunos questionarem os professores e as suas bibliografias. Então, acho que é no tensionamento, não no tensionamento do ódio, mas no tensionamento da discussão, da reflexão, que a gente vai transformando também a universidade no espaço plural. Porque existem dentro da universidade alguns movimentos, mas que se configuram de dentro, digamos, para fora. O NEAB, o EREIA, como você mesma citou, são movimentos organizados pelos alunos negros da universidade e que reivindicam. Mas eu acho que também é importante ter esse movimento por parte da universidade na implementação de políticas. Eu concordo plenamente com você. Acho que a posição política de um reitor, de um coordenador de curso, de um setor, de um departamento... O meu setor, por exemplo, criou para 2019, dia 20 de novembro, como um dia de discussão e reflexão sobre isso. E eu acho que isso é fundamental, porque mobiliza movimentos professores, fazem todas as pessoas pensarem. E os coletivos negros da universidade ajudam muito a gente a fazer essa reflexão, nos obriga a pensar. Bom, é com essa reflexão sobre o desafio de construir uma educação voltada para a valorização da diversidade que nós encerramos o nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença da Cíntia e da Lucimar no Intese de hoje. E, se você tiver interesse em conhecer mais da pesquisa da Cíntia, a dissertação completa está disponível no banco de teses e dissertações da UFPR. O acesso é gratuito. Vale lembrar que todos os programas da UFPR TV estão em youtube.com.br UFPR TV Oficial. Curta a nossa página do Facebook para acompanhar as novidades. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto